Ela é a mais nova estrela da internet. Dá uma olhada. Eu sou Stephanie, no meu crossfox. Um clipe caseiro, um crossfox preto mudaram a vida de Stephanie Souza. Há 13 anos, a cantora viralizou ao surgir cantando Eu Sou Stephanie. O vídeo amador com direito a coreografia, transformação visual e frases empoderadas fez com que a garota pobre do interior do Piauí recebesse a tão sonhada fama. Ela tem milhões e milhões e milhões de acessos. Veja só de quem eu estou falando. Pode rodar. Você não sabe quem eu sou? Não. Falando sério? Não. Você pensa que eu vou conhecer todo mundo? A canção narra como a artista superou um fora e deu a volta por cima, se divertindo e deixando de esperar um amor que não a merecia. Os versos que afirmavam que ela era linda e absoluta estouraram em 2009, quando as redes sociais ainda engatinhavam e as visualizações de um vídeo tinham pouca importância. Logo, a cantora do interior do Piauí ficou conhecida em todo o Brasil, participou de programas na TV e conquistou fãs. Oi Stephanie, você já tinha se visto ou se imaginado no look assim? Já. Já? Mas a gente nunca viu você vestida assim. Para a gravação. Abre aspas. Antes eu vivia pra mim, cantava pra chamar a atenção das pessoas. Hoje eu tenho uma outra visão. Conheci a palavra de Deus e me encontrei. Se antes o seu desejo era ser reconhecida e estar nos holofotes, desde que se converteu, o seu desejo mudou. Hoje canta pra Jesus. Ela passa de cidade em cidade, dando seu testemunho e contando pras pessoas que vale a pena abrir mão de qualquer coisa por Deus. Olho para a minha história e entendo que realmente foi necessário viver tudo aquilo pra que hoje eu estivesse aqui. Mostrando que o sonho de Deus é maior do que o meu. Sonhar não é proibido. Sonhar. Eu vou sonhar. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Meu irmão, vale a pena mesmo, viu? Abre mão do mundo, daquilo que o mundo oferece pela presença de Deus na vida. Stephanie fez a melhor escolha que alguém poderia fazer nesse mundo. Abre mão daquilo que é temporário por aquilo que é eterno. Eu ainda me lembro quando ela apareceu no SBT pela primeira vez. Lá em casa todo mundo se assentou para assistir. A menina do interior do Piauí que de repente estourou, né? Na televisão todo mundo falava dela, enfim. E hoje eu tenho a alegria e o prazer de contar um pouquinho da história dela, tá bom? É um vídeo resumido que tem por objetivo mesmo mostrar como ela teve o encontro com Jesus. E eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar a sua vida. Meu amigo, quando tudo começou, Stephanie se tornou meme e chegou a ser motivo de piada. Ela revela que demorou um tempo até que as pessoas a levassem a sério. Abre aspas. No início, a gente percebeu que muitas pessoas estavam rindo e achando que eu fosse algum tipo de personagem criado para humor. Foi assim até que eles foram vendo que realmente daria certo. O que pouca gente sabe é que o vídeo foi publicado sem autorização da cantora. Na época, ela e a mãe escreveram a música, gravaram o clipe e venderam DVDs. Uma pessoa comprou o trabalho e publicou no YouTube. Mas até hoje, não se sabe quem foi. A gente não tinha noção do que era a internet. Vendemos os DVDs para pagar as contas de casa. Eu chegava nos lugares e as pessoas me reconheciam. Onde eu morava, não tinha energia elétrica. Então, eu não imaginava qual era o tamanho da proporção que o vídeo tinha tomado. Embora famosa, ela nunca chegou a ganhar muito dinheiro com a repercussão da música. Vou ser sincera, não tive retorno financeiro. Não deu para me construir financeiramente. Serviu como testemunho de vida mesmo. As pessoas me viam na TV e achavam que estava em uma situação financeira boa, mas não. Enfim, essa foi a música que colocou Stephanie na TV. A tornou conhecida a nível nacional. E através dessa música, ela conseguiu realizar o sonho que ela tanto almejava. Se tornar conhecida a nível nacional. Onde chegava era reconhecida, a agenda era lotada, participou de diversos programas de TV. Porém, diante de todo esse cenário, como ela mesmo prega, dentro de si havia um enorme vazio. E ficou provado para ela mesmo que a pessoa pode ter tudo. Mas se não tiver Jesus, ela não tem absolutamente nada. Stephanie ficou conhecida pela sua forma alegre de cantar. Enfim, pela sua forma bem-humorada de dar entrevistas. Pelos memes até. Mas também tem um episódio na sua vida que muitas pessoas até hoje relembram. O seu conturpado relacionamento. Nós decidimos não abordar isso nesse vídeo. Eu acredito que é uma coisa irrelevante. E eu também não quero fazer com que esse canal fique com a cara de fofoca. Por isso que eu não vou falar nesse assunto. O objetivo do vídeo mesmo é contar o testemunho. E agora, meu irmão, você vai ver como Stephanie se encontrou com Jesus. Eu estava no meio da fama. No meio dos holofotes. Eu estava com o meu sonho realizado. Mas eu tinha um vazio na minha alma. Eu estava com o meu sonho realizado. Mas eu tinha um vazio na minha alma. Bem, mas em um belo dia, esse cenário mudaria completamente. Tudo começou com o convite de sua mãe para mesmo participar de um culto em que sua tia iria pregar. Eu falei, já que a minha tia vai pregar, eu vou lá ver o que ela tem para dizer. Mas na verdade, o encontro estava marcado com Deus. Tudo estava marcado. Tudo estava escrito. Meu amigo, ao chegar no culto, Stephanie se surpreende com a riqueza que aqueles irmãos possuíam. Eles não tinham fama, dinheiro, reconhecimento ou coisa do tipo. Mas havia um brilho especial no rosto de cada irmão. Uma riqueza imensurável. Diante desse cenário, Stephanie é impactada. Simplesmente pela alegria e pela beleza espiritual que havia naquela congregação. E naquele dia, eu vi irmãos cheios da presença de Deus. E eu vi ali um contraste porque eu estava com dinheiro no bolso. Eu estava com saúde. O meu sonho estava realizado. Eu estava sendo reconhecida. Todo mundo me conhecia. Mas eu não tinha o que aqueles irmãos tinham. Eu não tinha aquela presença, aquela alegria. Eu estava incompleta. Eu estava com vacio no meu ser. Que presença é essa que eu não tinha? Então eu saí de dentro daquela igreja. Eu saí, literalmente. Eu saí do culto. Eu saí da igreja. E eu não me ajoelhei. Eu não levantei a minha mão para cima. E aquela pessoa que estava vazia. Aquela jovem que estava vazia. Olhou para o céu. Eu olhei para o céu. Aleluia. E eu disse. Deus, eu não paro de chorar. Se hoje é o dia de eu voltar para a tua casa. Toque em um dos meus. Prova para mim. Eu quero que o senhor prova para mim. Toque em um dos meus. Para me saber se hoje é o dia de eu voltar para a tua casa. E quando eu entrei na igreja. Na porta da igreja. O Espírito Santo de Deus tocou na minha mãe. Ela foi tocada pelo Espírito Santo. E quando o pastor. Quando terminou o culto. Que o pastor falou. Quem quer aceitar Jesus? Eu falei. Eu quero aceitar Jesus. A pergunta fica. Como um Deus tão grande. Respondeu. Uma jovem. Tão vazia. Tão pecadora. Tão suja. Como. Deus. Escutou alguém que se sentia. Tão incapaz. Deus escuta você. Deus atende você. Aí onde você está. Você pode se sentir incapaz. Você pode se sentir a pior pessoa da face da terra. Mas a Bíblia vai dizer. Que não foi eu que fiz essa escolha. Eu fiz a escolha sim. Mas primeiramente quem fez a escolha foi Deus. Não fosteis vós que escolhesteis a mim. Pelo contrário. Eu escolhi a vós. Eu designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Ele escolheu você. Você que se sente incapaz. Você que se sente. Que acha que não acha. Você acha que não tem nada. Não tem solução para a tua vida. É você mesmo. Ele escolheu você. O que faria alguém abrir mão da fama, do dinheiro, do reconhecimento tão rápido? Stephanie por anos, juntamente com a sua mãe, sonhavam com tudo isso. Porém, a visão de ambas mudou repentinamente. Meu amigo, só Deus pode fazer isso. Hoje, aos 31 anos, Stephanie se dedica a Deus, a sua filha e a pregar o evangelho. Por onde anda, ela não cansa de pregar que Jesus é a solução. E que vale a pena sim, abrir mão de qualquer coisa para viver na presença de Deus. Que você hoje possa tomar essa mesma decisão que Stephanie tomou. Que você possa abrir mão da sua vida normal, que você acha normal, mas na verdade não é. Você foi feito para viver outra história e outra vida. E você só vai se sentir feliz e realizado vivendo isso. Ela conseguiu dinheiro, fama, reconhecimento. Porém, o vazio continuava dentro da alma. Tome a sua decisão hoje. Renuncie o que você precisar renunciar. E eu posso te garantir uma coisa pela palavra de Deus. Vai valer a pena. Sabe o que é que você vai ganhar? Se você abrir mão das coisas aqui, está escrito. Aquilo que o olho humano não viu, o ouvido não ouviu e não passou pela mente de ninguém, são as coisas que Deus tem guardadas. Para quem, meu amigo? Para a igreja eleita. Para a igreja que é fiel e permanece em santidade na presença de Deus. Faça o mesmo. Vale a pena. Só em olhar para a Stephanie hoje, você consegue ver no semblante dela uma transformação, o brilho de Deus. Sabe? É uma mulher nova. Meu irmão, só Deus pode fazer isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se você acredita que esse testemunho pode ajudar mais pessoas, compartilha. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta mais uma vez. Amém? E se quiser começar hoje ainda estudando o assunto pregação, eu tenho o prazer de recomendar esse material que está no primeiro comentário para você. Tem ajudado muita gente e vai ajudar você também. Tá bom? Se desejar e se estiver aberto a isso, comece estudando hoje, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de forma nenhuma. Tá bom, irmãos? Até amanhã. Foi um prazer contar esse relato para vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.